Apaga tudo, Zé de Seu voltou. É, apaga o passado e vamos pensar no projeto de poder, como ele já falou outras vezes. Não era justo, o companheiro, quer dizer, o curpaço de Zé de Seu, está lá no Planalto e ele está condenado. E de uma hora para outra, olha, é prescrição, é uma tabela, não tem o que discutir. Foi 3 a 2 no Supremo, porque tinha muita discussão. Em condições normais, não teria essa prescrição, é uma tabela, mas mesmo assim teve. Por quê? Porque, infelizmente, desde o Brasil, para uma determinada turma, o crime compensa. Zé de Seu hoje é um inocente. Acredite quem quiser. E o ministro Toffoli anulou todos os atos contra Marcelo Odebrecht, todas as condenações. Porque a parte boa da delação, as garantias que ele tinha, o ministro Toffoli preservou. É muito maluco essa decisão. Ele alega que Moro e Deltan estavam colunhados, tudo. Mas a parte que beneficiava na delação, ele manteve tudo. Ou seja, a anulação pela metade. Só a metade que condenava, ela está anulada. Estão todos de volta ao poder. Essa Odebrecht vai fazer a refinaria lá de Pernambuco, que Lula já gastou bilhões e quer gastar mais ainda. Você vai pagar essa conta. Pode aguardar. Olha, Moro não foi cassado. Isso impressionou muita gente. Mas é uma questão de forças. Forças entre o Judiciário e forças entre o Legislativo. Moro, o Legislativo disse, olha, não aguento mais interferência. Não havia por que caçar Moro. E aí, o presidente Rodrigo Pacheco foi de um a um nos ministros lá do TSE e do STF e disse, vai ter uma briga sim, uma briga com o Congresso. Moro não foi cassado. 7 a 0. Vitória ampla. Acabou o pesadelo. E não tinha por que ele ser cassado. Essa questão que ele errou, que o diretor errou, isso é a narrativa da esquerda que quer enganar mais uma vez você. A decisão em relação ao ex-ministro Moro, que continua no mandato dele, 7 a 0, é uma prova viva que o Alexandre Moraes está perdendo muita força. O próprio Alexandre Moraes inocentou Moro. A história é o seguinte, o presidente do Senado procurou todos os ministros do TSE e mais do STF e disse, olha, se o senador for cassado, vai ter uma briga do Judiciário com o Congresso. O recado foi bem dado e o TSE não quis comprar essa briga. O Judiciário já passou de todos os limites e agora é hora de novamente os poderes se igualar para que a república continue. E aí esse recurso já foi sentido ontem com a não cassação de Moro. Até o ministro que Lula indicou, os dois ministros, votaram a favor de Moro. Não tinha por que caçar. Dez anos de Lava Jato e a quadrilha que roubou está de volta ao poder. Isso é muito simbólico. Aqueles que gatunaram, roubaram, pegaram o dinheiro, desviaram 60 milhões, mas eles voltaram ao poder. E a Lava Jato, nesse momento, está desmoralizada. Se criou toda uma narrativa e, infelizmente, o povo brasileiro acabou selando, chancelando essa narrativa. Infelizmente, acaba ficando para a sociedade o seguinte, para uma determinada parcela, o crime compensa. Como cobrar probidade, honradez, zelo com dinheiro público, se todos eles estão soltos de Seu, o Odebrecht, Lula, na presidência. É um verdadeiro absurdo o que fizeram com a Lava Jato. E ali chegaram. Olha aqui, Os Verdinhos, o meu segundo livro de contos. São mais de 80 histórias da nossa sociedade. Um retrato do que acontece em Natal sem nomes, mas com ficção real. Eu vou lançar esse livro já na próxima semana. E conto com sua presença. Aqui, chegaram os verdinhos e aqueles que não têm o Azulzinho, também tem ele aqui e podem adquirir os dois depois do lançamento. Espero vocês.